Boa noite. Este ano estamos estreando uma categoria. É o Experimente. Quantas bandas fantásticas estão por aí, você adora e nem todo mundo conhece. Multishow quer que todo mundo experimente o que existe de bom. A gente trouxe uma super banda inglesa que arrasou no festival de Glastonbury pela primeira vez no Brasil. Experimente. Bombay Bicycle Club. 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 There's a story in which my eyes shut Is it late enough? Is it late enough? Can I wake you up? Can I wake you up? Is it late enough? Is it late enough? There's a story in which my eyes shut Is it late? Is it late? Is it late? Is it late? Is it late enough? Is it late? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal